Olá, boa noite. Seja bem-vindo a mais um Nefroclínicas com Vida. Eu sou o doutor José Neto, sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte, diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas. E hoje eu tenho aqui comigo a doutora Marisa França. Marisa, eu vou te falar que antes de profissional, médica e tudo mais, é uma grande amiga. É uma pessoa que eu passei a admirar, a respeitar, muito mais pela pessoa do que pela nefrologista em si. Marisa tem uma percepção de vida, uma percepção de empatia com o ser humano que é ímpar. É uma pessoa extremamente querida por onde passa. E quando, como falava, as primeiras pessoas que ficou sabendo a respeito da iniciativa da Nefroclínicas, quando a coisa ainda estava encaminhando e eu fiquei muito feliz quando eu soube que ela viria trabalhar conosco e tenho certeza que tem. Olha aqui quem veio te ver, Marisa. Vem cá. É Lala. É Lala. Vem cá. Pupá. Olha ali. Ei Lala. Peraí. Ei Lala. Mexe com a Marisa. Ei. Tudo bem? Tudo bom Lala? Sabe o que ela quer? Vai cozinhar? Você quer cozinhar? O papai cozinha. É a mestre Kuka Lala. Depois eu cozinho. Tá bem? Ó. Pai chama. Tá bem? Gracinha. Fofuro. Faz parte, né? Faz, velho. Ela já sabe. O papai tá fazendo lives. Ela chega ali na porta. Abre. Pra ver se você tá cozinhando. Quando o estômago fala mais alto. Mas, bom. Mas, voltando aí ao nosso bate-papo. Marisa aceitou prontamente vir trabalhar, encarar o desafio da Nefroclínicas. Uma clínica que nasceu com uma ideia um pouco diferente em relação ao modelo tradicional. E, tem visto, assim como o meu olho brilha, tem visto o seu olho brilhar na Nefroclínicas. Então, obrigado pela parceria. Nem vou te contar de quantos anos, não. Porque... É melhor não falar sobre isso, não. A minha não, a sua, né? Obrigado, Marisa. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Falasse da sua formação, de onde você vem e o que você faz hoje. Tá, jóia. Primeiro lugar, a admiração e o respeito é mútuo, né? Acho que a gente tem uma convivência aí. Acho que a gente pode falar, não tem problema não. Deve ter o quê? Mais de 15 anos, né? 17. A gente, 17 anos como colegas de trabalho, fiquei muito lisonjeada de ser convidada a integrar o time da Nefroclínica e, realmente, assim, só dá alegria, disposição, ânimo trabalhar junto com essa equipe, né? Eu formei na Faculdade de Medicina da UFMG, fiz residência em nefrologia no Hospital da Previdência, no IPSENC, e logo que eu estava acabando a residência, eu fui convidada a trabalhar no Felício Roxo, posteriormente me ingressei ao Corpo Clínico do Felício Roxo, trabalho lá até hoje. Depois de um tempo, fiz o concurso da FEMIG, hoje eu atuo como nefrologista da maternidade Odete Valadares, atendendo principalmente gestantes e puérperos, que é um grupo que eu gosto muito de trabalhar. E há mais de um ano, pouco mais de um ano, eu passei a integrar a equipe da Nefroclínicas, né? Estou lá trabalhando na hemodiálise e também em consultório. E quero agradecer essa oportunidade, eu acho que levar informação para os nossos pacientes, para a família dos nossos pacientes e, principalmente, esclarecer dúvidas sobre o que eles vivenciam no dia a dia e um tema que, às vezes, ainda tem muito mito, muita dúvida na população em geral, né? É uma carga que vem aí do nome, hemodiálise, né? De longa data. Então, a gente poder esclarecer essas dúvidas, acho que vai ser bem legal o nosso bate-papo aí. Show de bola, Marisa. Marisa, falando, já pegando o gancho naquilo que você falou. Quando eu resolvi colocar o tema mitos e verdades, muito vem, realmente, desse preconceito que existe relacionado à terapia. Queria que você posicionasse um pouquinho para as pessoas o que é a hemodiálise, de onde ela vem, assim, só para as pessoas entenderem um pouquinho o que é esse método e como é que ele funciona. Na verdade, assim, de uma forma bem simplista, a hemodiálise é uma terapia, é um tratamento em que o sangue do paciente, cujos rins não estão funcionando, não perderam a capacidade de filtrar, o sangue desse paciente cheio de toxinas, de potássio, de várias substâncias, vai ser passado por um filtro, um circuito que tem um filtro e esse filtro tem uma membrana com poros, ela é semipermeável. Então, aquelas substâncias tóxicas que estão no sangue vão passar pelo esse filtro, vai ser depurado esse sangue dessas substâncias tóxicas e, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer um controle de excesso de líquido, excesso de sal, excesso de água e, ao mesmo tempo, levar a um equilíbrio, um equilíbrio químico, um equilíbrio de acidez no sangue dessas substâncias. Então, é uma terapia em que o sangue vai ser depurado, digamos assim, né? Ele vai substituir aquilo que o rin do paciente, que os rins do paciente não estão conseguindo fazer, né? Eu vejo, eu não sei se é sua percepção também, mas tem muita gente que, quando fala assim, tenho problemas nos rins, eles não conseguem, de uma certa maneira, enxergar numa determinada linha do tempo onde que eles se encontram. Como é que você faz isso dentro do consultório, né? É muito frequente você chegar um paciente com uma determinada creatinina, a creatinina é de um e meio, que é uma creatinina alterada, uma pessoa de meia idade e ela chega, por vezes, desesperada. Tem um outro extremo também, a pessoa que não chega, né? Onde isso é subvalorizado. Queria que você falasse um pouquinho desse pré-diálise. Como é que você conduz isso para posicionar os pacientes assim, olha, a partir daqui a gente tem que pensar em uma substituição renal. Como é que você faz? Então, a creatinina é uma substância que é dosada no sangue e que, na verdade, ela funciona como um marcador dessa capacidade de filtração dos rins. Então, quando o rim vai perdendo a função, perdendo a capacidade de filtrar, de excretar essa creatinina, essa substância na urina, a creatinina vai se elevando no sangue e existem fórmulas, existem exames, existem maneiras da gente estimar o grau, a dimensão dessa perda dessa função renal, né? Então, você tem cinco classificações da doença renal crônica, são, em termos gerais, cinco graus de disfunção renal que vai como se fosse leve, moderada e grave, né? A partir do momento que vai perdendo a função do rim, a gente sabe que a doença renal, se não fizer nada em tempo, não adotar medidas, ela tem um caráter progressivo, né? Mas a gente tem medidas clínicas, medidas conservadoras que a gente consegue frear e retardar essa perda da função renal, mas no geral, quando o paciente está aí no estadio 4, que é uma taxa de filtração do rim já bem baixa, abaixo de 30%, às vezes chegando aí abaixo de 20%, é quando a gente começa a ter as complicações desse mau funcionamento do rim. Até então, muitas vezes, o paciente convive bem, consegue levar, mas a partir dali, ele pode começar a ter sintoma, pode ter uma dificuldade maior de eliminar o excesso de sal e água, ter inchaço, né? São várias questões que podem estar cometidas e aí a gente já tem que pensar numa das terapias de substituição dessa função do rim. Eu acho que você colocou bem, Marisa, principalmente do fato de a gente poder evitar que esse paciente chegue na terapia de substituição renal, né? Exatamente. Talvez seja um dos grandes pilares da Nefroclínicas, esse cuidado de não virar uma clínica de diálise, né? A gente é uma clínica onde eu oferto diálise, porque em algumas situações, realmente, a progressão vai ser inexorável, mas essa prevenção, e ela é possível, mas não dá pra ficar pedindo exame de 3, 3 meses falando assim, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, volta daqui a 3 meses, né? Exige realmente uma proatividade em termos de mudanças de hábitos, né? A gente tem hoje a Thaís que faz isso brilhantemente, mudança de mindset. Eu conversei semana passada com a Eliane sobre como que a saúde mental é importante nisso, e, obviamente, intervenções médicas, não só nesse ponto de vista não farmacológico, mas, quiçá, farmacológico pra gente ajustar as doenças. Evoluiu, Marisa? A situação tá ali piorando, 30%, 20%, 15% de função renal. Eu entrei na fase terminal da doença. Tenho 3 possibilidades. Hemodiálise, diálise peritoneal, transplante. A gente já falou em outras lives aqui a respeito das duas, eu queria focar um pouquinho mais nessa, a respeito da hemodiálise. Como é que você explica pro paciente da seguinte maneira, olha, nós vamos ter que começar, o que ele precisa fazer pra não entrar numa situação de urgência, ou, quiçá, emergência, como tantas vezes a gente viu ao longo desses anos? Acho que isso é muito frequente, porque, às vezes, a pessoa fica naquela situação, ah, tem problema renal, eu controlo, eu tomo remédio da pressão, mas informar que existem várias coisas que podem evitar uma agudização, né, Neto? Essa informação, essa orientação com relação à exposição a contraste, anti-inflamatório, medicamento que, às vezes, o paciente toma por conta própria, o ajuste dietético, o controle glicêmico do paciente diabético, isso, às vezes, pode fazer muita diferença em retardar, em postergar essa piora da função dos rins, né? Então, às vezes, o paciente pode viver muitos anos ainda, já estava, assim, foi encaminhado pro nefrologista e falou, ó, se você não fizer nada, você vai cair na diálise. E aí, às vezes, a gente ainda consegue frear. Bom, e isso, acho que na Nefroclínicas, a gente tem o programa de tratamento do doente renal crônico, você já falou, multidisciplinar, e, realmente, assim, é muito importante essa abordagem multidisciplinar, acho que isso faz toda a diferença. Mas, se chega num ponto que a doença evolui a despeito de tudo que foi feito, ou se o paciente já chega pro nefrologista no estadio avançado, já estadio 4 pra 5, com uma taxa de filtração em torno de 15, é hora, realmente, da gente preparar pra essa terapia de substituição renal. E a minha conversa é muito franca, né, a gente tem que avaliar a condição clínica do paciente, a preferência do paciente, pra tentar adaptar a melhor terapia pra ele, né. Então, é lógico, tem paciente que, às vezes, não vai ter condição de um transplante, ou não tolera de jeito nenhum falar em hemodiálise, ele pode optar pela diálise peritoneal, e eu acho que a gente tem, cabe a nós, nefrologistas, que tratamos no tratamento conservador, de tentar fornecer pro paciente essas informações da terapia de substituição e adequar a condição clínica e a preferência dele, né. Bom, e se o paciente... E eu acho que não olhar os métodos como competitivos, né, Marisa? De maneira nenhuma. É, um versus o outro. Não, pelo contrário. Você tem esse, esse e aquele. Dentro do seu cenário, o que que, teoricamente, nesse momento é melhor pra você? Exatamente. Eu acho que isso cabe a nós, pro paciente, enquanto ele tem essa opção, né, de dar essa opção pra ele, de informar se ele não tem uma contraindicação clínica pra um transplante, seja por idade ou por comorbidades, se ele tem um apoio familiar, o dia-a-dia dele, o dia-a-dia dele vai permitir melhor a diálise peritoneal, por que não ofertar isso enquanto a gente tem esse tempo pra programar? Bom, mas em relação à hemodiálise, se a definição clínica junto com o paciente foi pela hemodiálise, é importante a gente conceituar o método, esclarecer pra ele o que que é, esclarecer as dúvidas. Ah, eu tinha um vizinho que fez hemodiálise, ele sofria muito, ele morreu fazendo hemodiálise, porque isso, eu acho que a população ainda carrega muito esse conceito, essa ideia, né, de que hemodiálise talvez seja o fim. E a coisa mudou muito nos últimos anos. E, principalmente, preparar o acesso vascular pra esse paciente. Esse, eu acho que é o nosso principal papel, enquanto nefrologista, de evitar que o paciente entre numa urgência de acesso, de ter que colocar cateter, e, ao mesmo tempo, fazer um acompanhamento mais frequente. É o momento em que os sintomas podem aparecer, não dá pra esperar três meses pra um retorno, esse paciente tem que ser acompanhado mais de perto. Confeccionar o acesso vascular definitivo pode fazer toda a diferença em termos de morbidade, principalmente no primeiro ano pra esse paciente. Fala um pouquinho mais sobre isso, essa questão do acesso, que eu acho que pras pessoas, pra nós é meio óbvio, mas pro paciente, assim, acesso, como assim, que acesso, que dá nome aos bois pra mim. Tá, vamos lá. Então, pra gente, existe uma máquina com um filtro, e o sangue vai passar nesse filtro, né? Eu tenho que tirar esse sangue do paciente e devolver esse sangue pro paciente. É o mesmo sangue, não tem transfusão de sangue, não é sangue de outra pessoa, é o sangue do próprio paciente. E pra ter esse fluxo de sangue passando pela máquina, pelo filtro, a gente tem que ter um acesso vascular. Esse acesso, geralmente, ele tem duas vias. Então, o ideal, né, o nosso acesso vascular ideal é a fístula artério-venosa, que é uma comunicação cirúrgica que é feita, geralmente com anestesia local, entre uma artéria e uma veia. A veia vai receber um fluxo maior, a ponto de conseguir ser funcionada e ofertar o fluxo de sangue na velocidade que a gente precisa pra depurar o sangue das toxinas que estão. Então, o ideal é essa fístula, que é uma veia que vai desenvolver, e durante a diálise, essa veia vai ser funcionada em dois locais, com duas agulhas. Uma vai puxar o sangue pra passar na máquina, depois que o sangue passa no filtro, ele é devolvido por outra agulha. Essa fístula é feita por um cirurgial, geralmente ela demora, idealmente, uns 60 dias, pelo menos, pra maturar, pra cicatrizar, pra desenvolver adequadamente. Então, por isso é importante essa programação no tratamento conservador, pra que a gente tenha esse tempo de planejar esse acesso, de estudar os vasos do braço e definir onde que vai ser feito. E a gente tenta evitar, a todo custo, que o paciente entre em diálise numa urgência se ele não tiver confeccionado essa veia, e vamos supor, ele tá passando muito mal, ele tá muito inchado, começou com falta de ar, e a gente precisa de fazer hemodiálise de imediato, e não tem essa fístula confeccionada, ele vai precisar de instalar um cateter, um cateter venoso de dupla via, numa veia calibrosa, geralmente no pescoço ou na virilha, e esse cateter tem duas vias, uma vai puxar o sangue e a outra vai devolver o sangue pro paciente. Que acaba passando nesse filtro, o que é ruim, teoricamente, de uma maneira bem simplista, sai, aquilo que tá faltando entra, e em última análise o sangue acaba voltando, entra sujo e volta limpo pro paciente. Eu acho que é uma maneira, talvez, esquemática, né, pro paciente conseguir entender o que tá acontecendo ali naquele período. Exatamente. Eu depuro aquelas substâncias que estão em excesso, removo, e, por exemplo, corrijo a acidez, quando o rim vai parando de funcionar, o sangue tende a ficar mais ácido, o bicarbonato volta pro sangue dele, de maneira a ser devolvido com equilíbrio ácido básico, orgânico ali, melhor. Eu vou aproveitar uma pergunta que eu vi aqui, mais uma fala que você falou. O Elson Augusto tá falando assim, como são as máquinas de hemodiálise atualmente? Essas máquinas têm evolução tecnológica? E aí eu vou te aproveitar no sentido do seguinte, esse preconceito que gira em torno da hemodiálise, ele vem de onde? Qual que é a razão de ser disso? E linkar com essa pergunta aí do Elson. Isso é uma questão muito interessante, assim, que a terapia dialítica e a nefrologia não é nem uma especialidade tão velha, né? As primeiras diálises no Brasil foram em 1960, né? Se não me engano, você me corrige aí se eu estiver errada, mas é em torno disso. E realmente, era um processo bem arcaico, né? O racional é que você tem uma membrana, um filtro, de um lado passa o sangue, do outro lado passa uma solução. E aí as substâncias vão trocar ali de um ambiente para outro, né? Antigamente, a solução que se usava, o processo de produção era meio artesanal, né? Você põe lá... Eu não peguei essa época, não. Tem que deixar isso claro. Era a famosa máquina de tanque, senão eu vou ficar mais velha, né? Não vai dar muito certo. Mas era meio que um caldeirão lá da bruxa, né? É uma solução hidrossalina, misturava água, cloreto de sódio, cloreto de potássio, e tudo meio que artesanal. Hoje em dia, não. A gente tem soluções preparadas pela indústria, com toda a tecnologia para ser desenvolvida. Os filtros são de membranas mais biocompatíveis, então menor chance de ter reação, reação alérgica, reação inflamatória, reação anafilática. E, ao mesmo tempo, até segurança da própria máquina durante o tratamento, né? Os alarmes, as medidas de controle, de mensuração de pressão, pressão do segmento arterial, do segmento venoso, controle de entrada de ar. Então, antigamente, não existia isso, né? Eu tenho pacientes que contam, né? Pacientes de 30 anos de diálise, eles contam que eles ficavam com a mangueirinha lá, com a linha na mão, porque se entrasse ar, eles dobravam a linha para parar a entrada do ar. Hoje em dia, não se tem isso. As máquinas, hoje em dia, são muito mais seguras. Eu lembro o Michele falando que, para quem dirigiu o Fusquinha, hoje em dia, é uma Ferrari. Michele falou isso há pouco tempo. E eu vou te falar que é coisa de curto prazo, né? A gente está falando, parece que tem muito tempo, mas isso é década de 90. A gente vê aí, nesse século, a máquina de proporção, que é essa máquina que a Marisa falou, que faz a mistura das soluções, consegue tirar exatamente... Poxa, às vezes a gente vê o paciente e fala assim, a máquina me roubou 300 ml. Antes era um litro em uma hora. Não tinha esse controle. Então, a gente realmente, hoje vive uma situação bem diferente. E eu acho que esse preconceito vem por quê? Porque nessa década de 80, década de 90, muita gente passou mal e morreu por complicações da diálise, por causa da hemodiálise. Sim, sim. E isso não é a realidade de hoje. Como é que é a realidade hoje, Marisa? Você que está plantando em diálise e tudo mais, como é que é ver o que o paciente eventualmente sente? Porque tem muita gente que não sente nada. Mas o que ele sente? O que acontece? A maioria, né? Isso é muito variável e eu acho que cada vez mais o tratamento tem que ser individualizado. Não dá pra tratar da mesma maneira pacientes diferentes, né? Então, a gente tem ferramentas que você consegue controlar exatamente quanto de líquido você quer remover. Vamos falar pro pessoal aí entender um pouquinho isso. Se o paciente não urina nada, tudo que ele ingerir de líquido vai acabar acumulando no corpo dele de uma diálise pra outra. E se aquele líquido não for removido, ele vai acabar edemaciando, inchando. Então, a gente consegue definir quanto de líquido o paciente deve perder na terapia. E com a máquina, a gente consegue programar isso bem. Com essa medida da gente conseguir programar a retirada de líquido, diminui muito a chance de ter queda de pressão durante a diálise e ter mal-estar por hipotensão durante a diálise. As complicações, os efeitos mais comuns, às vezes, uma dor de cabeça leve, um mal-estar, são o que a gente mais vê. As complicações graves, nossa, eu vou te contar que, assim, tem anos que eu não tenho reação grave durante a diálise mais. Então, é bem mais tranquilo hoje em dia. Acho que o mais comum é alguma dor, dor de cabeça, alguma coisa assim. E eu vou te falar que, assim, por vezes, falta realmente um olho no olho, um carinho, coisa que você faz, assim, maravilhosamente bem. Você tem uma empatia com as pessoas, eu vou te falando aqui especificamente com os pacientes, mas você é capaz de, muitas vezes, de, talvez, sentar ali do lado do paciente com dois minutos que você fica ali, dá um sorriso pra ele, troca uma ideia, desvia o assunto pra uma conversa. A coisa passa de uma maneira extremamente mais leve, mais suave. Você sabe que isso é muito interessante, assim, eu acho que a hora que a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue entender e ofertar um conduto, uma coisa simples que possa ser melhor, né? Às vezes o paciente tá ali, angustiado porque tá com medo de mudar de posição, aí você fala, Flano, o que foi? Ah, não, tá começando a dor nas costas, que eu tô parado muito tempo na mesma posição e tal. Não, quer mudar? Vamos mudar, né? Deita a poltrona, você acaba antecipando alguma conduta que pode aliviar alguma coisa, né? Tipo, uma câimbra porque tá muitas horas na mesma posição ali. Então, acho que a hora que a gente consegue se colocar no lugar do outro, você consegue ter uma conduta melhor e evitar alguma complicação ali também, né? E eu vou te falar, Marisa, assim, vou até aproveitar a pergunta do Celso, do Celso Castejão, que colocou lá pra gente pra falar um pouco dessa questão humanística, né? Eu bato muito nessa tecla, eu sou um cara, você me conhece há anos, você sabe que eu sou um cara muito técnico, sou um cara muito estudioso, gosto da ciência e tal, e cada vez mais nos últimos anos eu venho me preocupado mais com esse lado humano. Até porque é o seguinte, hoje eu vou te falar que você tem centenas de centros de diálise no Brasil. Amigo, não é a máquina que faz a diferença. Não é a máquina, não é o filtro, são as pessoas. São elas que fazem a diferença. É o médico, é a enfermeira, é a técnica que tá ali. É isso que vai ser diferente. Porque a gente vive num mundo onde as máquinas estão vindo pra ajudar, e eu falo que se você perde o seu emprego por uma máquina, você merece perder o emprego. Então eu queria que você falasse um pouquinho de humanização, e eu acho que não tem melhor pessoa pra falar sobre isso do que você. Odó. Na verdade, isso que você falou de não é a máquina que faz a diferença, hoje em dia você tem fabricantes de máquinas e em termos de tecnologia, não dá pra você ficar, a tal é melhor do que a tal. Tal máquina é melhor. Em termos de recursos, a maioria é bem parecida. Agora, o olhar, individualizar essa conduta, ter tempo de dar atenção pro paciente, como é que o senhor tá hoje, depois da última diálise, o senhor passou bem, nós tiramos mais peso, o senhor sentiu alguma coisa. Então, isso eu acho que é ter a atenção e individualizar a terapia. Hemodiálise tinha muita coisa daquela receita de bolo, todo mundo quatro vezes por semana, todo mundo com determinado parâmetro de máquina. E não dá pra ser assim. Um sente mais frio, um não tolera perder tanto líquido em tanto tempo, precisa de mais tempo, o outro já consegue fazer menos tempo sem passar mal, perde mais peso. Então, esse individualizar e propiciar uma terapia em que ele se sinta seguro, assistido, minimizando o risco dele passar mal, de ter alguma complicação, eu acho que isso faz toda a diferença, até na aceitação da terapia, de tolerar a terapia. E já que ele vai estar ali duas, três vezes por semana, ou às vezes tem paciente que faz todo dia, o ambiente da diálise, a terapia, tem que ser uma coisa que traga retorno pra ele. Eu me sinto bem fazendo a diálise, eu passo bem depois que eu saio daqui, eu melhoro depois que eu saio daqui. Então, passar mal durante a diálise vai criando uma ideia negativa que pode comprometer. E isso eu acho que na Nefroclínicas a gente consegue fazer bem, até pelo número de máquinas que a gente tem, a gente consegue individualizar, conversar, ver como é que cada um tá pra ajustar a terapia ao cuidado de cada um. Eu queria até te perguntar exatamente sobre isso. Qual que é a sua experiência? Você que já trabalhou com salões lotados, com 35, agora a gente tem a possibilidade até de colocar 50 pacientes por médico e por enfermeiro, e hoje você trabalha ali com oito pacientes. O que que isso faz de diferença nessa questão do cuidado de você ter o seu tempo, porque o tempo é mesmo, né? Exatamente. Você vai ficar em torno de quatro horas. O que que isso representa em termos de entrega de valor pros seus pacientes, em termos do tete-a-tete, né? Do olho no olho. Eu acho que a gente acaba tendo mais qualidade na atenção e conseguindo cuidar de uma maneira integral, né? Eu consigo esclarecer dúvida de alimentação, mas você não passou mal, não passou bem, o que que foi, o que que aconteceu. O fato de você ter tempo e poder escutar o paciente ajuda demais, né? Acho que ajuda pra gente e ajuda pro próprio paciente, né? A sobrecarga de trabalho pro médico, pro técnico de enfermagem também, pode muitas vezes acabar comprometendo a qualidade do nosso serviço, né? À medida que você tem um número absurdo, às vezes não dá pra você conversar com todo mundo, não dá pra você ver. Isso acontece em clínicas que tem muito paciente, né? Eu acho que um número menor, a gente consegue dar uma assistência muito maior pro paciente, consegue ouvir e ajudá-lo mais. Ô Marisa, você comentou aí da famosa receita de bolo. A receita de bolo da hemodiálise, especificamente, é o famoso três vezes por semana, quatro horas. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque que... Tem gente que faz todo dia, tem gente que vai fazer uma, duas vezes por semana. Por que que o meu vizinho aqui tá fazendo três horas e meia e eu tô fazendo quatro horas? Como é que você lida com isso e como é que você trabalha isso junto aos seus pacientes? Isso é até uma coisa interessante, né? O paciente às vezes pergunta, ah, mas o fulano faz três horas, o fulano faz só duas vezes. E à medida que a gente tem condição durante o turno de dar atenção, a gente consegue esclarecer isso de uma maneira que o paciente entenda, né? Bom, vamos explicar aí de uma maneira geral. Existe uma dose de hemodiálise que a gente deve ofertar para o paciente, né? Vários trabalhos já mostraram que uma baixa dose de diálise, existe uma unidade que a gente mede, que é o chamado KTV, que é uma maneira da gente mensurar quanto de diálise e que aquela programação está ofertando para o paciente. Na verdade, o KTV por um tempo foi colocado como a única medida que era valorizada e daí talvez é que tenha surgido o quatro horas, três vezes por semana, que era uma quantidade adequada de hemodiálise. Só que o KTV é apenas uma medida. Não adianta o exame do KTV estar bom, mas o seu José passa mal toda a diálise, o seu José está emagrecendo, o seu José não come, o seu José está com anemia e o KTV está ótimo, o exame está uma beleza, mas o seu José está passando mal. Então, a gente tem que avaliar o paciente como um todo para ver se realmente a terapia está sendo boa. A diálise é uma terapia que tem que dar qualidade de vida. Se o paciente está fazendo hemodiálise e não está legal, a vida dele piorou, tem alguma coisa errada que a gente tem que ver. Vamos ver o que está acontecendo, o que a gente pode mexer para isso melhorar. E hoje em dia, antigamente não era levado em conta o pouco de função renal que o paciente ainda mantinha. A gente sabe que com a hemodiálise e com o decorrer do tempo, a tendência é essa perda progressiva da função renal e chega num ponto que o rim não funciona mais nada, o paciente não urina nada. Esse paciente que não urina nada, a única maneira de depurar essas toxinas do sangue vai ser com a hemodiálise, diferente de um outro que ainda pode manter um funcionamento do rim, sei lá, de 9 ml por minuto, de uma taxa de filtração, em que isso ainda permite que ele faça a diálise por 3 horas ou por 2 vezes por semana. Então, na verdade, hoje em dia existe um conceito muito próximo do que é feito na diálise peritonial. A gente leva em conta o que o rim do paciente ainda funciona com o que a diálise está ofertando, com a quantidade que eu estou conseguindo depurar. E com isso eu consigo individualizar. Um paciente que ainda urina, que não ganha muito peso, que não acumula muito líquido, que consegue manter o fósforo e o potássio legal, ele não precisa de dialisar talvez 4 horas, 3 vezes por semana. Então, a diálise hoje em dia ela vai sendo pensada adequando para cada paciente. Ao mesmo tempo, um paciente que tem insuficiência cardíaca, que não urina nada, que ganha muito peso, que não tolera a retirada desse líquido durante a diálise, talvez ele se beneficie de fazer uma diálise mais frequente, com um tempo menor, para que não acumule esse líquido aí. Então... Eu vou te falar, Marisa, assim, a gente vem de uma geração onde essa questão numérica foi muito valorizada. Não só na imodiálise, de maneira geral, na medicina, né? É a busca pela proteinúria, a busca pela pressão, a busca pela glicose, a busca pelo KTV. São os desfechos substitutos, né? Exatamente. E durante muito tempo, eu, Neto, eu busquei muito esses números. Até que, eu falo que felizmente, a ficha caiu. Falei, não, peraí. O tratamento, ele não pode ser pior do que a doença. Então, se eu estou oferecendo uma bengala, que pode ser a hemodiálise ou qualquer outro tratamento, isso tem que, no mínimo, não fazer mal. Sim. Isso é o mínimo. O ideal é que ele realmente tire a pessoa do ponto A para o ponto B de melhora. E é engraçado que a gente, eu já li isso em textos do tipo, ah, não, não coloque o seu paciente menos de quatro horas porque senão a hora que você precisa aumentar ele não vai querer. Quantas e quantas vezes eu já não vi isso e quantas vezes eu já não fiz isso. Eu falei, caramba, por que que eu não fiz num olhei para a pessoa e a pessoa às vezes me pedindo com aquele olhar assim, deixa eu fazer menos tempo e, sabe, a gente não está fazendo diálise para ter um número, né? A gente está fazendo diálise para melhorar a vida daquela pessoa, propiciar às vezes ela ter uma vida mais plena com a família, poder trabalhar. Então, eu vou te falar que uma das coisas que eu busco no meu dia a dia e graças a Deus eu pude com essa, com o empreendimento da Nefroclínicas trazer para a realidade é chegar e falar assim, ó, o paciente vai chegar às vezes um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque ele vai poder almoçar. Uma coisa que às vezes parece um mínimo, pequeno, mas que para aquela pessoa, é óbvio que às vezes você tem uma certa limitação logística e tudo mais, mas se dá, por que não abrir a mão, por que não fazer aquela coisa ali para fazer o tratamento ser algo para catapultar a vida da pessoa e não simplesmente melhorar um número de forma isolada. Você tem essa impressão de uma evolução e eu espero muito que a medicina, eu vou te falar que eu trabalho muito com rede social já há algum tempo não relacionada a Nefroclínicas e eu venho batendo muito nessa tecla de que não é paciente, são clientes, são pessoas que você tem que realmente assumir uma posição de tutoria e entregar um determinado valor de acordo com as preferências daquele sujeito e não simplesmente os seus valores. Você tem que ficar aqui às quatro horas quase como inquisidor, parece coisa da idade média. E vou te contar que assim, eu também no início, na minha época de residência, quando a gente começou, a gente tinha muito isso, meio que ligava o piloto automático quatro horas, três vezes por semana e hoje em dia eu consigo dou a mão para o amatório de tantas vezes que eu agi assim e isso é bacana na ciência, uma coisa vai evoluindo, antigamente era assim, agora não é mais, a gente vai vendo isso e a gente tem que tentar dessa maneira mesmo, olha, o fulano tem o aniversário do filho dele tal dia, doutora, tem jeito de trocar de alis, eu posso vir em tal dia, a gente, acho que a obrigação nossa tentar adequar isso de maneira a possibilitar que ele não perca um evento, um evento em família, um evento social, ao mesmo tempo sem colocá-lo em risco, dependendo da saúde, colocar a saúde dele em risco, então acho que muitas vezes eu agia assim, quatro horas, três vezes por semana e outra coisa, essa questão, põe quatro horas, três vezes por semana que depois se precisar aumentar, ele não vai aceitar, eu acho que aí entra muito a individualização, com a questão da diálise incremental e a possibilidade do médico entender o paciente e conversar as coisas com clareza, você coloca para o paciente, olha, agora, contanto que o seu rim funciona, é possível que você faça diálise duas vezes por semana e fique bem, ok, tá legal, vamos levar sim, mas pode ser que daqui a seis meses o seu rim não esteja funcionando o tanto que te garante, que te permite agora fazer diálise duas vezes por semana e que a gente tenha que reavaliar, aumentar o seu tempo, aumentar o número de vezes, ok? ok. Então, eu acho que a partir do momento que existe uma franqueza que você coloca da maneira adequada, né, você consegue fazer o paciente entender que aquilo ali pode ser importante para a saúde dele e que para que a terapia tenha o resultado que ele espere. À medida que a função renal vai se perdendo, se o paciente não dialisa legal, ele pode ficar mal dializado, sub-dializado e isso trazer consequências, desnutrição, perder o apetite, vômito, fraqueza, anemia. Então, dializar mal pode impactar na qualidade de vida dele. Mas eu acho que tudo depende de uma conversa. Se você esclarece isso e o paciente entende o porquê, eu acho que dificilmente ele vai relutar em fazer a dose de diálise que está sendo prescrita, né? É, não, e eu vou te falar mais. Eu acho que quando você cola, tudo depende muito de qual que é o seu mote, qual que é a sua intenção. Sua intenção é resolver o problema dele. Porque quantas e quantas vezes a gente não quis resolver o problema do número. Eu quero o KTV bom. Então, a partir do momento que você deixa claro, olha, nós estamos no mesmo time, seu Zé, você está fazendo menos tempo, mas de repente você começa a perceber que seu Zé está ficando mais fraco, está tendo, piorou o apetite, está emagrecendo, você fala, seu Zé, estou achando que isso é falta de diálise. Infelizmente, a gente vai ter que aumentar um pouquinho, mas não é aumentar um pouquinho para ter um número melhor, é para o senhor voltar a ficar melhor, para o senhor voltar a ficar bem e voltar a ter aquela qualidade de vida de três meses atrás. Exatamente. tudo passa por realmente querer resolver o problema da pessoa. Marisa, me veio aqui, eu vi uma, a Maria Lúcia que gosta demais de você, fez um comentário aqui com relação à medicação e me veio na cabeça uma questão que é muito frequente, que é a polifarmácia, essa coisa da gente estar o tempo inteiro buscando querer corrigir pseudos problemas muitas vezes com muito remédio. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, inclusive sobre uma outra coisa, eu falo que tem três tipos de prescrição, a que o médico acha que ele fez, a que o paciente diz que está fazendo e a que ele efetivamente está fazendo. É verdade. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. É verdade, eu acho que isso, isso, a individualização do tratamento e o cuidado do paciente impacta muito. Às vezes o paciente está lá ficando hipertense, 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 você fez aquela receita, entregou, é muito comum, às vezes nem pergunta se o paciente está tomando, não, nós vamos ter que aumentar seu remédio e passa mais um e passa mais um quando você vai ver é isso, o paciente está tomando nem metade daquilo. Na hemodiálise eu vejo muito isso, principalmente no início do tratamento, a hora que o paciente já está vindo do tratamento conservador com uma certa dificuldade de controle de líquido, de edema, de pressão e a hora que você começa a dialisar é muito frequente a gente melhorar o controle da pressão e conseguir reduzir dose de medicamento, né? Então o cuidado tem que ser contínuo, é sempre revisando, olha, está tomando isso mesmo, está nessa dose, não está, vamos diminuir e acho que cada vez mais, é lógico que tem paciente que precisa de medicamento, não tem como tirar, mas cada vez mais a gente tem um olhar no intuito de diminuir medicação excessiva, você vai tendo efeito colateral e depois você começa a tratar efeito colateral de medicamento com outro medicamento, né? Começa, se você não para para pensar, você vai dando mais remédio para tratar o efeito colateral do medicamento. Então isso depende da atenção do médico. Se você tem tempo para conversar, para saber, falando, você está tomando remédio, está nessa dose, não está? Não, acho que nós temos que diminuir, vamos tentar reorganizar isso daqui, o tempo de escuta interfere muito nisso, né? Cheio de bola. Marisa, uma coisa que até muito pouco tempo atrás para mim era muito mais algo bizantino, algo superficial e que cada vez mais eu valorizo e hoje eu vejo acontecer de forma de uma forma muito concreta é o trabalho da equipe multidisciplinar. Então, trabalhar do lado de uma Genesi, trabalhar do lado de uma Thaís, trabalhar do lado de uma Eliane e por aí vai, né? De uma Alessia. Como é que isso tem impactado no seu trabalho em última análise em resultados para o paciente? Você tem essa mesma percepção de ter ao longo do tempo passado a valorizar mais o profissional não médico e como que isso pode ajudar no seu próprio trabalho? Sem dúvida. Eu acho que a equipe multidisciplinar só facilita o meu trabalho, né? É o cuidado da enfermagem que está lá lidando com o acesso que antecipa para mim, olha, estou tendo dificuldade na punção da fístula da Dona Maria, né? Com isso você está mais atento, você já vai pedir alguma intervenção, pedir algum exame para avaliar aquilo ali, né? O início da diálise que às vezes pode ser traumático para o paciente, para a família, não resta dúvida de que é uma readaptação no dia a dia de gente para levar a clínica, buscar a independência de trabalho. Então, quando você conta com o apoio da psicóloga para trabalhar essa adaptação, a questão social, o serviço social, o paciente está precisando de algum benefício, de aposentadoria, diálise em trânsito em que a gente consegue, com o serviço social, promover, né? Uma viagem, sei lá, de férias com a família, um momento de alegria para o paciente e você tem uma assistente social proativa que vai atrás, que corre da vaga e, sem dúvida nenhuma, a nutricionista é mensalmente a gente conversando, falando a mesma língua para objetivar melhora nutricional, melhor controle de líquido, né? Tanto fósforo, potássio, isso tudo, a equipe multidisciplinar quando o negócio anda só facilita o nosso trabalho. É impressionante. Trabalhar como nefrologista de sala de diálise sozinha sem o apoio de equipe é barro pesado. É apagar incêndio. É apagar incêndio, exatamente. É apagar incêndio. Você só fica correndo atrás e ali. E mais ainda, quando você tem uma equipe multidisciplinar que faz um trabalho de informar, de educar, aquilo ali só facilita. Os pacientes entenderem da doença, entenderem da alimentação, da importância de tomar um quelante na hora adequada, facilita o trabalho. A partir do momento que ele entende aquilo, aquilo flui para a gente, para o nutricionista, é muito mais fácil. A minha impressão é que a hora que o 1 mais 1 vira o 3. Exatamente. Realmente somam os trabalhos e tem um resultado muito maior. Você tocou num ponto que eu acho que também é uma dúvida grande dos pacientes que acabam entrando para a hemodiálise ou ainda às vezes estão em vias que talvez eles não tenham percebido mas é a tal da diálise em trânsito que é a diálise fora do seu centro. Então, por exemplo, a Nefroclínicas recebe pessoas que vêm do interior ou vêm de outras cidades ou que saem de outros países para fazer porque eles vão vir para Belo Horizonte. E isso pode também acontecer com os nossos pacientes e isso demanda muito a ação conforme você disse da assistente social. Você percebe isso como sendo um medo um receio de pacientes que às vezes por vezes são muito ativos e falam assim nossa, agora minha vida acabou eu não posso mais por exemplo viajar? Eu acho que isso entra muito no preconceito da hemodiálise que é a pessoa que se enxerga preso numa máquina de diálise para o resto da vida. E acho que cabe a gente informá-lo dessas possibilidades. É aquilo que eu falei a hemodiálise tem que ser uma terapia que vai dar qualidade de vida e não fazer a pessoa se sentir presa enraizada minha vida acabou não posso fazer mais nada e eu toda vez que eu tenho um paciente que eu estou doido para viajar estou querendo ir para tal lugar a senhora acha que eu posso ir? Lógico tem casos que às vezes o paciente está não estável numa descompensação de doença mas o cara que está tranquilo está ótimo com a fístula boa por que não não ir? se ele vai para um centro legal a gente encaminha o relatório com todas as informações necessárias em relação ao quadro clínico do paciente ao tipo de terapia que ele faz se a gente consegue ajustar aquilo tudo acho que isso é uma das nossas funções de humanização e de permitir qualidade de vida show de bola Marisa a gente está caminhando para o final eu queria antes de efetivamente fechar isso aqui te perguntar assim qual que é a grande dúvida que você vê vindo dos pacientes e também dos familiares que por vezes são subvalorizados nesse processo mas que eu falo que são essenciais tanto no apoio quanto às vezes numa ação direta como também para dar suporte e entender o que de fato está acontecendo ali dentro o que você vê como sendo assim isso aqui eu acho que quando eu consigo clarear esse lado o paciente a família se sente muito melhor fala assim não, peraí dá para seguir eu acho que muito passa pela informação o conceito o que é a hemodiálise como que funciona eu vejo as famílias familiares principalmente muito receosos com relação à alimentação nossa meu pai faz hemodiálise ele não pode comer mais nada ele não pode comer isso ele não pode comer aquilo então muito pelo contrário às vezes a dieta libera um pouco o rigor do que vinha no tratamento conservador em relação a líquido a potássio isso às vezes quando ele entra para a hemodiálise a dieta é mais permissiva digamos assim e muita dúvida que eu percebo em relação à logística assim nossa como é que vai ser o que ele vai sentir a hora que ele sai daqui o que ele pode fazer o que ele não pode meu pai pode comer isso eu falo com meu pai para fazer isso quando ele chega em casa e a gente sabe que assim cada um é de um jeito tem paciente que sai da diálise e vai direto para o trabalho não tem problema nenhum então o início do tratamento eu acho que tem que passar por uma fase em que você faz uma acolhida para a família no intuito de esclarecer essas dúvidas o que você tem dúvida e lógico ao longo do tratamento dúvidas vão surgindo ajuste de medicação eu deixo para tomar esse remédio depois da diálise ou eu posso dar esse remédio antes da diálise quanto de líquido que pode beber então são coisas que a gente precisa de estar atento principalmente no início do tratamento que é o momento de maior impacto assim né de maior receio ali de todo mundo que está cercando esse paciente é a saída é te tirar de um ponto de conforto né sim você sair daquele ponto A para o ponto B talvez seja a grande inércia ser vencida é e aí eu acho que é muito válido a acolhida multidisciplinar né a nutricionista orientando a família olha agora a dieta dele pode mudar vai ser assim vai ser assado aqui na clínica ele pode comer tem refeição aqui a parte médica ajustar a medicação dependendo do que acontece com a pressão com o horário da hemodiálise a dose de insulina o horário em que ele vai tomar o remédio de pressão né o cuidado com a fístula o cuidado com o catéter isso tudo cabe a gente com o curativo do catéter catéter principalmente né que fica aquele curativo grande impacta o que eu vou fazer com isso na minha casa pode molhar não pode molhar então são todas as orientações e às vezes a gente vê família chega assim né com aquele com aquele susto né muitas vezes principalmente quando não está preparado quando não tinha o acompanhamento do nefrologista leva aquele susto com aquela quantidade de coisa e aos poucos a gente vai ali tira uma dúvida aqui tira uma dúvida ali e de modo que que a terapia flua né que vá adiante e assim Marisa é eu acho que poxa quando a gente construiu a nefroclínicas uma das dos grandes pilares foi sobre a percepção do cliente o que ele gostaria de ter então ter um local agradável bonito confortável tudo isso é importante mas aquela frase que tem no nosso elevador do Carl Jung que diz conheça todas as teorias domine todas as técnicas mas frente a uma alma humana seja apenas outra alma humana eu acho que isso me estimula a continuar e me faz revisar cada dia o meu contato junto a essas pessoas que estão por vezes tão fragilizadas né pra nós é simplesmente mais um paciente aí começando a hemodiálise cara isso muda completamente a vida da pessoa e de todo mundo que está ao redor dela então acho que o mínimo pra não falar assim que isso é talvez o que é o mais importante é abraçar essa pessoa e a família e realmente fazer com que essa essa passagem seja o mais branda possível eu falo que você faz isso de forma brilhante a gente tem poucos minutos eu queria antes de te passar a palavra te agradecer profundamente você sabe que apesar de eu ter um conflito de interesse de gostar muito de você eu te respeito pra caramba eu aprendo muito contigo você é uma pessoa que tem o carinho por onde você passa os pacientes seus são completamente apaixonados por você e tem motivo pra tal então muito obrigado por ter comprado essa essa ideia desse projeto e ser uma pessoa que sim tá no meu coração e da de todos ali dentro do Nefroclin aquelas assim ó Neto eu é que só tenho que agradecer eu acho que essa frase do que tá lá no nosso na nossa entrada lá é o que nos move né e quando é o que eu digo quando a gente se coloca no lugar do outro a gente pensa como que eu gostaria de ser tratado se fosse eu que estivesse passando por essa situação né o que que eu gostaria de ouvir o que que eu gostaria de receber você falou muito bem é no momento de fragilidade né fazer hemodiálise não é uma coisa que a pessoa sai festejando mas é importante que entenda que aquilo ali é uma terapia necessária que vai dar qualidade de vida que hoje em dia não é o bicho de sete cabeças que que era antigamente e é sim possível ter qualidade de vida fazendo hemodiálise assim como fazendo diálise peritonial também e assim com relação a nefroclínicas eu tenho o maior prazer de trabalhar lá é o sorriso no rosto de todo mundo é o objetivo comum isso isso dá prazer pra gente isso dá tranquilidade sou super grata a você Fernando Daniel fiquei super lisonjeada com o convite e acho que é isso que nos move é tentar desempenhar o nosso papel a nossa função da melhor maneira da melhor forma do ponto de vista técnico e também do ponto de vista humano porque não é essencial também a gente entender que ali é uma pessoa que tem sentimentos que tem vontades que tem família que tem desejos e a gente tem que entender e respeitar isso também não adianta impor regras só agradecer estamos caminhando aí pro finalzinho tenho aqui um minuto pra dar um recadinho pra vocês todas essas lives da nefroclínicas já estão lá no nosso canal do youtube se vocês tiverem dúvidas outros temas que vocês queiram colocar aqui pra ser debatido semanalmente comigo no nefroclínico convida não só temas como pessoas sintam-se à vontade isso aqui realmente é um canal de educação de disseminação de conhecimento que tá no DNA da nefroclínica a gente acredita profundamente que isso aqui transforma e eu acho que a live hoje foi muito especial obrigado a todos que participaram Marisa boa noite obrigado a todo mundo aí pela atenção show de bola valeu demais gente até amanhã tchau